Música 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 Amém. 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 Em 156, em 156. Em 156, em 156, em 156, em 156. Em 156, em 156, em 156, em 156. Em 156, em 156, em 156. 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 Em 156, 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 em 156, em 156. Em 157, em 156, em 156. Em 156, em 156. África! Amém! 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 Amém. 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 Tinha que chita nisso. Ndô, tinha que chaka chaka ura a ue. Kura a buti ishi, kanatini la peyu, ticha zihita, kushikira nikaichi guma, kanapeliu e do chikera. Ifa nilo yomunuweze, mupasiri noreze, zokuti newa nani, newa nani vose, nebu kusha kwa uu, kanapisa kusha kwa uu, kanama street kids, kanama kids, vane kote vitu nichi. Ndjomujga ashi. No buti vachatomba, kunya mbalaka klisha, vachatomba kunya mbalaka klisha, saka shaka mole naka klisha, tutunumbo eh waka kl weaker. Afrika ye! Ndjomujmo tillikujga litisizaki, tillikujga rudoo wake, tillikujga kun lasta kwa ke, tillikujgawhere kwa ke mpinapu mantu manu nani. A gente não vai ter o tempo, não funciona, não vai ter o tempo. Amém. 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 Para mim, vamos herar, nós formamos sua família. Um dia nós estamos com Ready for our men. Agora, vamos lá. Nós vamos a dizer. Vamos amarrar, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Os carros homens não vos mesmos dizem, porque os carros vêm ohmães não gostar. Quem dizem, não sabe se dizem. Eles não estão lá. Eles não estão lá. Eles não estão lá. Eles não estão lá, eles estão lá, eles não estão lá. O que é o que é o que é o que é o que é? Eu falo do seu livro. A gente vai fazer isso. Você vai nisso para fazer isso. A gente vai nos dar a nossa lição. Você vai fazer isso. Foi tudo. Porque eu não tenho nunca, mas eu não sei. Eu não posso dizer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. O que é isso? Eles não estão falando sobre radicalmente. Eles estão falando sobre a forma de chicaneAIA. Eles são prontos. Eles deviam fazer uma primeira parte. Isso não é? Na verdade. Para o país. Abrileração! Abrileração! Isso é um prédio para o Estado. Eles não escolheram a política? Isso não é? Os membros devem ver o que nós ouvimos. Eles têm essas coisas de todos nós. Mas nós não somos prátis, mas nós nos temos aqui. Nós temos um quadrado, o largeraları está com a gente. Eles foram de seus olhos. Eles foram de seus olhos. Os membros estão aqui. Mas são aplicativos. Os membros estão perdidos. Eles estão prontos e filmam. Os membros estão aqui. Os membros estão prontos. todos no matter a vida com seus dons, eles estão novos. Eles estão novos praticados. Eles não conseguem ter o nome de vocês. Eles estão com eles. O que a gente está fazendo aqui? Não quer dizer que é um pécya, que é um pécya. Não quer dizer, não quer dizer, que não quer dizer que é um pécya. E tem que fazer isso agora. Basta a gente tem que fazer isso. Não soufrida de algum corpo. E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? Música 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é o que é o que é? O que é isso? Amém. 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 Amém.